Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Já adianto para você que tem muita coisa importante nesse vídeo, por isso que eu já conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo aqui no canal também, se você não for inscrito. Já somos mais de 203 mil vascaínos aqui no canal Machão da Gama. Muito obrigado a quem já é inscrito, quem assiste aqui todos os dias, estamos juntos sempre. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o clássico Vasco e Fluminense, a gente pode ter a definição hoje do palco dessa partida, e a possibilidade maior nesse momento é que o jogo aconteça no estádio Newton Santos, estádio do Botafogo, popularmente conhecido como Engenhão. A gente também vai falar aqui sobre a liberação de São Januário, mas mesmo que o Vasco consiga a liberação de São Januário, é improvável que o jogo contra o Fluminense aconteça lá no nosso estádio. Vamos falar também que o Vasco pediu adiamento, a mudança de data de dois jogos desse campeonato brasileiro, e você vai conferir aqui também. Vamos falar sobre Ramon Dias, enfim, bastante coisa aqui para a gente conversar, o vídeo vai começar depois da vinheta. A vinheta vai rodar rapidinho e eu já estou voltando. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, e começo falando aqui da PagBet. Aqui no comentário fixado tem o link para você fazer o seu registro, e lá você pode começar a dar os seus palpites a partir de R$1, isso mesmo, o depósito mínimo é de R$1 só, então com R$1 você já pode começar a palpitar. Tem jogos da eliminatórias aí pela frente, né? E lá na PagBet você pode dar os seus palpites. Além disso, no site deles você conta com saque e depósito rápido via Pix, as melhores cotações do mercado, chat humanizado 24 horas por dia, e claro, né, acertou, tá pago. Mais informações aqui no comentário fixado. Bom, vamos começar direto aqui falando de Vasco Fluminense, né, que é o próximo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro, jogo que vai acontecer no dia 16 de setembro. A gente tem essa pausa agora aí por conta da data FIFA, o Vasco inclusive tem dois jogadores convocados, né, o Medel pela seleção chilena e o Puma Rodrigues pela seleção do Uruguai. Bom, a expectativa é que o Vasco defina hoje o local para essa partida contra o Fluminense. O Vasco está buscando ali um acordo, né, com a SAF do Botafogo para que esse clássico seja realizado no estádio Nilton Santos. A informação do canal Atenção Vascaínos. A informação é que esse acordo está próximo, né, de ser costurado e a tendência é que o jogo realmente aconteça no estádio do Botafogo. O Vasco está buscando a liberação de São Januário, talvez até consiga a liberação de São Januário. Há tempo para esse jogo contra o Fluminense, mas existe um outro problema, né, porque a polícia do Rio de Janeiro não recomenda clássicos em São Januário, o que é uma coisa que eu realmente não consigo entender. Como que a polícia aprova clássico em Volta Redonda, que para mim é muito pior, você tem que pegar 150 quilômetros de estádio, de estrada, perdão, e você não recomenda clássico em São Januário. Acho que é muito mais fácil fazer a segurança em São Januário do que fazer a segurança durante toda a Via Dutra, né, todo o trajeto até a cidade de Volta Redonda. Mas são coisas contra o Vasco que a gente realmente não consegue entender. Então a tendência é que esse jogo realmente aconteça no estádio Newton Santos e a gente pode ter uma definição oficial ainda no dia de hoje. Eu sei que muita gente vai comentar, pô, Juninho, mas por que o Vasco não leva esse jogo para Manaus? Por que o Vasco não leva esse jogo para o Espírito Santo? Que são lugares que o Vasco tem muita torcida, né? Bom, não tem mais prazo para isso, né? Porque para você tirar o jogo do estado de origem, você tem que solicitar com pelo menos 20 dias de antecedência. E isso já passou, né? A gente não tem mais esse prazo. Então o jogo tem que acontecer no estado do Rio de Janeiro. E no estado do Rio de Janeiro, as praças disponíveis, né? É o estádio Newton Santos, o estádio São Januário, caso o Vasco consiga fazer toda uma movimentação aí na Justiça e também com a polícia do Rio de Janeiro para liberar. E o estádio de volta redonda. O estádio Newton Santos pesa contra a situação do gramado. Não estou dizendo aqui que o gramado é ruim, não. É porque o Vasco não está habituado a jogar com gramado sintético, né? Gramado artificial, que é o caso do Newton Santos. Então acredito que o Vasco vai, inclusive, pedir ao Botafogo para poder realizar um ou dois treinamentos antes da partida lá no estádio Newton Santos. Mas enfim, provavelmente no dia de hoje a gente vai ter essa confirmação da transferência do jogo Vasco-Fluminense, né? Do clássico, torcida do Vasco 90%, torcida do Fluminense apenas 10% para o estádio Newton Santos. Sobre a liberação de São Januário, eu vou colocar mais uma vez aqui a diretora jurídica do Vasco, a Gisele Cabreira, falando sobre o TAC, né? O termo de ajustamento de conduta que o Vasco está próximo, né? De assinar para poder liberar o estádio. Confira. Perfeito. Essa reunião foi muito importante para o Unido de Lideranças Vascaínas em prol da liberação do São Januário. O apoio público é essencial para que o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, que nada mais é do que um acordo com o Ministério Público, para que esse acordo saia o mais rápido possível. Bom, e agora sim, uma informação até em primeira mão para o torcedor vascaíno. Já estamos em conversas e tratativas muito avançadas. Só finalizando alguns termos desse acordo para que o São Januário seja liberado o mais rápido possível. Então esse movimento, esse manifesto foi muito importante. Ter a opinião pública em nosso favor foi muito importante para que esse acordo saia o mais rápido e essa festa linda seja dentro do estádio. Então tá aí, né? Tomara que dê tudo certo e que nos próximos dias o Vasco consiga a liberação de São Januário para que, ao menos, o jogo contra o Curitiba, né? Que é o primeiro jogo após o jogo contra o Fluminense, que nessa partida contra o Curitiba o Vasco possa mandar no seu estádio de São Januário. Inclusive, a gente vai falar agora exatamente sobre esse jogo contra o Curitiba. Porque o Vasco pediu ali o adiamento, a mudança de data de duas partidas do clube no Campeonato Brasileiro. Informação também do Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos. O Vasco não quer jogar sábado contra o Fluminense, que é o próximo jogo, né? Sábado, dia 16. E depois ter que jogar na terça-feira contra o Curitiba. Um período de descanso muito pequeno, né? Então, o Vasco pediu o adiamento da partida contra o Curitiba, que está marcada para terça-feira, dia 19, para acontecer na quinta-feira, dia 21. O Vasco pediu essa alteração de data à CBF. E, além disso, o Vasco também pediu a alteração da partida América Mineira e o Vasco, que está marcada para o sábado, dia 23. O Vasco solicitou a mudança para a segunda-feira, dia 25 de setembro. Vamos aguardar se a CBF vai aceitar. O Vasco entende que terá um período de três jogos em uma semana, né? Que não faz sentido, já que o clube só disputa o Campeonato Brasileiro e não faz sentido ter três jogos no intervalo tão pequeno. Então, o jogo contra o Fluminense, esse mantido dia 16. E o jogo contra o Curitiba, que está marcado para terça-feira, dia 19. O Vasco tenta adiar para quinta-feira, dia 21. E aí também pede o adiamento do jogo que aconteceria contra o América Mineiro. O que vai acontecer contra o América Mineiro no sábado, dia 23, para segunda-feira, dia 25. Eu acho que a CBF não vai aceitar o pedido do Vasco, não. Eu acho, mas o Vasco fez essa solicitação. A gente vai acompanhar. E tendo mais informações, a gente traz aqui no canal. Essa mudança, se acontecer da partida Vasco-América Mineira para uma segunda-feira, é horrível, né? Principalmente para a galera que quer ir ao jogo. Muita gente do Rio de Janeiro vai para esse jogo, né? BH é fácil de ir, tem ônibus toda hora, etc e tal. Dá para a galera de carro e de van também. Enfim, se for para segunda-feira vai prejudicar muita gente. Mas vamos aguardar. Tendo mais informações, a gente traz aqui no canal. Para encerrar esse vídeo aqui, eu vou colocar Edmundo, né? Edmundo, comentarista lá no seu canal Mundo Ed, que falou sobre o Ramon Dias, né? Como ele conseguiu mudar o espírito dentro de campo do Vasco e também do torcedor do Vasco, né? Trouxe a confiança de volta ao torcedor vascaíno e aproveitou ele também para criticar um pouco a passagem do Barbieri e a demora, né? Na demissão do Maurício Barbieri na troca do treinador. Confira só. E acho que o torcedor do Vasco... Aliás, Fábio, que coisa linda os torcedores do Vasco fizeram ontem lá no Valleira, no entorno de São Januário. Fiquei arrepiado quando vi. Mas as palavras têm poder e o torcedor do Vasco está esperando essa palavra de apoio, né? De incentivo, de credibilidade. Que, cara, o Ramon Dias, ele pode perder, pode ganhar, pode acontecer. Qualquer coisa ele vai se manter com moral. Porque ele trouxe ao Vasco uma estabilidade técnica, emocional, recuperando os jogadores que se perdeu com o Barbieri, né? Por isso, agora, a gente se lamenta ainda mais a demora pela demissão. E, cara, ser demitido não é nenhum demérito. Eu espero e acredito e torço para que, no futuro, o Barbieri seja muito feliz em outro clube, quem sabe no Vasco, mas que ele entenda que ele é só uma peça nessa engrenagem, né? Ele não é o centro de tudo. Porque parecia isso. Ele diminuiu até a própria instituição. Mas, enfim, o assunto aqui é... são as palavras do Ramon Dias que me encheram de boas expectativas. Então, tá aí. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, vascaínas. Até a próxima. Fui.